Hoje são 5 de outubro de 2013 Vou falar sobre alguma coisa que se diz Que as palavras são piores que uma faca e uma bala Ah, Jesus Geralmente as pessoas quando dizem algumas palavras Que fazem ofender a outra pessoa Elas dizem assim Preciso uma bala ou a faca Do que palavras Tão cruéis Elas se reprimem e se oprimem Com coisas que a gente fala na real Porque o ser humano é igual Eles querem palavras bonitas Para viver o dia mesmo nas mentiras Eles encontram amigos Falsos que se dizem ser amigos Para tomar o que tem de você Eles dizem ser amigos Mas quando o barco afunda Ele coloca o pau e manda você se esconder O ser humano é engraçado Quando na melhor Eles querem É tomar algo que de você Sempre sonham Andando Pelo esse mundo Vim muitos Que criticam Bem lá no fundo Da alma que acredita As pessoas impolquentes Que dizem Esse é meu mundo Esse é meu mundo Ela dizem Amém 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 Meu mundo Andando na contramão Falando mal de outros corações Andando na contramão Andando na contramão Andando na contramão Ferindo Mais um coração A realidade Vem a paz A realidade Vem a paz Vem a paz Vem a paz Vem a paz Sempre digo Que alguém está feliz Sempre digo Que você É o destino Que você sempre quis É o destino Que você Almeja E sempre Desejou E sempre Você quis Procure ajudar Alguém Mesmo que esse alguém Não queira Que você Já vem De você Só um Como animais selvagens Ferido A gente atua E sobra Na mata Sem dizer Que teve ajuda Você é um cara normal Você é um cara normal Não se trate como ser diferente as consequências do mundo Eu estou aqui nesse mundo pra ajudar pra quem quiser Ajuda 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 Eu ajudo As consequências da ajuda 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 ˙